Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E trazendo aqui pra vocês galera mais um vídeo de Black Ops 3 galera Vou estar passando uma dica pra vocês aqui de como você iniciar bem no jogo De como você escolher a classe padrão melhor pra você estar começando e jogando muito bem aqui o Black Ops 3, beleza? Lembrando, se você não for inscrito no canal e esteja vendo esse vídeo pela primeira vez Não se esqueça de se inscrever porque vai ter muito conteúdo de Black Ops 3 aqui no canal E você vai estar me ajudando também e vai ficar por dentro de todos os conteúdos que eu trazer aqui no canal de Black Ops 3, beleza? Bom galera, a primeira coisa que você vai fazer quando você entrar no multiplayer Vai aparecer essa tela pra você escolher o seu primeiro especialista, beleza? Vai ter liberado esses aqui, eu ainda não liberei os outros São esse aqui ó, o Ryan O Oltrider, o Profect e o Bateri Eu não sei se eu falei certo, tá? Mas é basicamente isso E galera, entre esses quatro, o melhor que é a minha dica pra você começar muito bem É esse aqui, o Oltrider E você escolher esse daqui galera, o pulso de visão Que vai fazer com que você passe uma onda, acho que é assim que se fala Pelo mapa e vai marcar em vermelho os inimigos E é muito bom isso aqui, ele passa uma vez só, mas isso aqui te ajuda demais Eu achei que entre esses que tem aqui, esse aqui é o que vai mais te ajudar a começar jogando bem aqui no jogo Então selecione ele aqui, no meu caso já está selecionado E galera, a classe que você vai começar jogando galera A primeira classe que tem aqui é de KN44 Tem a classe de CUDA, de BRM, de KRM262 E tem a de Dracon aqui galera No caso aqui, eu estou fazendo esse vídeo baseado quando você está começando o jogo Então você não vai ter nada liberado ainda Você vai ter apenas essas armas, não vai ter nenhum acessório e tals E galera, entre essas armas aqui que vai ter liberado Para você começar bem cara, eu aconselho que você jogue com a CUDA Porque galera, essa KN44 ela é muito boa galera Mas ela fica boa mesmo quando você consegue liberar o acessório coronha Que faz com que te dê a mobilidade melhor enquanto você estiver mirando E no caso da CUDA, não é necessário esse acessório Porque ela é uma SMG, então ela já é rápida Você consegue se movimentar muito melhor, muito mais rápido Enquanto você estiver mirando de SMG Fora que essas gameplays que eu joguei até agora Dificilmente tu vai pegar um cara de muito longe Então a CUDA se dá muito bem de perto Pelo fato de ela ser uma SMG E ela não vai te deixar na mão se você precisar matar o inimigo A média e as vezes longa distância Você conseguir matar de boa com a CUDA Então por isso que se você quiser começar bem aqui no jogo Comece com a CUDA que é uma excelente SMG Aqui no começo do jogo eu acho que vai predominar a SMG Então comece com a CUDA que você vai começar muito bem, beleza? Bom galera, agora eu vou estar deixando uma gameplay Eu jogando com a CUDA aqui Então acompanha a gameplay que terá mais dicas aí pra vocês, beleza? Bom galera, estamos aqui com a gameplay com a CUDA, cara Bom galera, vou falar um pouco sobre a arma e tal Essa gameplay foi uma gameplay não muito boa Na verdade foi razoável, né cara? Uma gameplay que eu consegui matar bastante Consegui pegar meus streaks Mas não foi uma gameplay fodelástica assim Mas dá pra deixar de exemplo pra vocês Bom galera, mais algumas dicas que eu vou passar pra vocês aqui Lembrando que é dicas de iniciante E é na minha opinião também Dicas que eu estou usando para jogar bem, cara Meu KD tá mais de 2 aí no Black Ops 3 Joguei muito pouco, ainda estou level 10 se eu não me engano Então já no level baixo eu tô conseguindo manter um KD bom Que só tem de aumentar já Que cada vez eu vou melhorar mais, né cara? Jogando os mapas, eu ainda não conheço os mapas Não joguei a beta do jogo Então eu não conheço praticamente nada dos mapas Não sei qual que é a melhor arma Na verdade eu até sei Porque eu assisti umas gameplays da beta e tal Mas o jogo tá diferente E vamos falar um pouco sobre a arma, galera Bom, essa arma ela lembra muito a MP5, cara Nessa gameplay não vai dar pra vocês ver que ela é parecida com a MP5 Eu digo no design e no modo que ela funciona também Porque como eu estou usando o Red Dot Então ela tira um pouco a característica da arma Mas se você já jogou os quadros antigos Você vai se caracterizar Lembrando da MP5 com essa arma também, cara Ela atira muito bem Ela tem um pouco de recoil, galera Quando você vai matar de longe Ela é um pouco chata Então depois que você começar a jogar, cara Se você seguir as minhas dicas e jogar com ela Logo logo você vai liberar o coronha Que vai fazer com que você... Acho que é coronha, não sei O nome do perk aí nesse jogo Na verdade perk não Anexo Que faz com que você diminui a mira Você vai saber qual que é É que cada code é um nome diferente Então eu acabo me confundindo Mas logo logo você jogando com ela Você vai liberar Então vai te ajudar bastante O que eu tô usando aí nessa classe Eu tô usando o Red Dot Tô usando o Sacada Rápida E também estou usando o coronha Acho que é assim O coronha frontal que faz diminuir o recoil Eu tô gostando bastante, cara Bastante mesmo de jogar com ela assim Ela está matando muito bem E usando o negócio pra diminuir o recoil Você consegue matar de longe Que é um dos problemas de jogar com SMG Muito mais fácil Porque ela tem o... O Retrofire dela achei muito bom Mas pra matar de longe Ela tem um pouco de recoil Como eu falei Então acaba dificultando um pouco Mas nada que com um pouco de treinamento Você consiga melhorar Galera, outra dica que eu tenho Pra dar pra vocês Que eu não... Eu podia ter dado na outra parte Na hora que eu tava lá mexendo na... Na tela do videogame lá Mexendo lá Pra escolher o... As paradas e tal Sobre... Como é que se fala? A sensibilidade, galera Muito importante você Escolher sua sensibilidade No começo do jogo Se você Tá começando a jogar COD agora Aperte Start E vai nas suas configurações de controle E mexa na sua sensibilidade Normalmente Tá na sensibilidade muito baixa E esse jogo é muito rápido, galera Não é verdade Não é tanto assim Mas é um jogo rápido Tem esses jumps e tal E uma sensibilidade que eu acho ideal Pra você jogar É a sensibilidade de 8 Tanto na mira da esquerda Quanto na da direita, cara No caso não mira, né Nos analógicos Tem como você configurar nesse COD Os dois analógicos Analógicos da direita E o da esquerda Eu recomendo que você coloque na 8 Mas isso vai muito de opinião, tá, galera Eu sou acostumado a jogar Numa sensibilidade mais alta 8 não é uma sensibilidade alta Ainda estou me acostumando Como eu falei Eu joguei pouco jogo Então eu tenho que jogar mais Pra ver qual que eu vou me adequar melhor E por enquanto A 8 tá me servindo muito bem Ela não é tão rápida assim Mas também não é tão lenta Quando você usa a sensibilidade muito alta Você tem uma mobilidade muito maior Mas em compensação Você perde muito Na precisão, né, cara Já que você Qualquer toquezinho A mira vai lá longe Com a mira Com a sensibilidade mais baixa Você consegue ter uma precisão Muito melhor Melhor, beleza Outra dica que eu tenho que dar pra vocês, galera Nesse mapa não é o caso Da dica que eu vou dar agora Mas eu sugiro, galera Aqui nos mapas que tem As partes pra você andar na parede Que você não utilize, cara Tente jogar o máximo possível no chão Por quê? Sempre, normalmente Quando você anda na parede Você sempre sai de cara com o inimigo E se você tá andando na parede Vai ser muito mais difícil De você mirar e matar o cara Então eu sugiro que agora No começo do jogo Você ande muito mais pelo mapa Sem andar pelas paredes Até você acostumar Até você saber Olha só Nesse exemplo aí Vocês puderam ver O cara tava andando na parede E eu consegui matar ele rapidinho, cara É muito mais complicado Matar, atirando na parede Matar Enquanto anda na parede Do que eu já andando Mirando, cara Então essa é uma dica aí Muito valiosa pra você Tá jogando bem aí Bom, galera Não tem mais alguma dica E se tiver mais alguma dica Que eu possa trazer pra vocês Dicas mais avançadas Essa aqui é dica mais pra iniciante mesmo Eu trago em um próximo vídeo Beleza? Então espero que vocês tenham gostado Se vocês gostar já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar a divulgação Do vídeo E do canal E me deixe um comentário Deixar um desse vídeo Dessa gameplay E sigam Essas dicas Que eu trouxe pra vocês Que com certeza Vocês vão começar muito bem Jogando o modo multiplayer Aí do Black Ops 3 Lembrando que vai ter muito vídeo De Black Ops 3 no canal Então fiquem ligados Se você não for inscrito Se inscreva, beleza? Então no mais era isso Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui! Fui!